Muito bem, senhoras e senhores, de volta com o TVC agora que só está no comecinho e vamos falar da previsão do tempo em amplitude térmica acentuada. Por quê? Logo na madrugada, na manhã de manhãzinha, aquele frio de 17 graus no decorrer do dia vai elevando a temperatura e hoje a máxima pode chegar aos 31 graus. O problema é esse tempo seco e baixa umidade do ar que acaba atrapalhando, complicando o sistema respiratório, a saúde. Proteção agora nesse horário do almoço, que é o horário mais crítico, porque os raios ultravioletas estão mais intensos. E também tem as questões ambientais, tempo seco favorece os incêndios e as queimadas. Vamos abrir então a janela do TVC agora para acompanhar essas imagens belíssimas do repórter Alfredo Neto. Está aí Arara curtindo esse sol, olha o céu de brigadeiro limpo, sem nuvens. E é assim que deve prevalecer nesta quarta-feira, 12 de junho. Céu limpo, altas temperaturas, baixa umidade do ar e não tem previsão de chuva. Estamos aí a menos de 10 dias para a chegada do inverno, essa nova estação que promete a estiagem bem acentuada. Nós vamos saber como fica a situação amanhã em Três Lagos e nas principais cidades da Costa Leste. Na tela aí a previsão do tempo não muda, viu gente? Exatamente ensolarado nas três cidades da Costa Leste. Três Lagos, Brasilândia e Água Clara. Com diferença da mínima em Brasilândia, 16 graus. A máxima de 30 e a máxima em Água Clara de 31 graus. Virando a página, não muda o cenário. Como eu disse, toda a Costa Leste será de céu limpo, sol intenso. Mínimas 16 graus em Aparecido Taboado, máxima de 30. Já em Paranaíba, 15 em máxima de 31 e inocência mínima de 18, máxima de 30 graus. Como eu disse, ensolarado não tem previsão de chuva e segundo aí as estações meteorológicas, né? Há uma frente fria se deslocando no sul do país e pode chegar ao fim de semana aqui no Mato Grosso do Sul. Mas é claro, a gente vai monitorando e vamos falando para você no decorrer da semana.